Meio dia e um minutinho a gente começa te contando que nas últimas 24 horas Goiás registrou oito casos de coronavírus, oito casos a mais. A boa notícia é que o número de pessoas com suspeita da doença diminuiu. Vamos ver os dados aqui na nossa cartela? Olha só, Goiás então está com 73 casos, ontem estava registrado 65, teve esse aumento de oito casos, Goiânia tem 42 casos confirmados, uma morte registrada que foi aquela senhora na cidade de Lusiânia e mortes em investigação, um novo dado que a secretaria trouxe para a gente, são sete mortes que estão em investigação. Esse número era nove, mas a secretaria já descartou que duas mortes teria e seria por causa de coronavírus, então sete mortes nesse momento em investigação. Casos suspeitos, 2.333 casos, esse número ontem era mais de 2.600, mas alguns casos já foram descartados, não se trata de coronavírus. Esse foi o boletim divulgado ontem dia 1º, no fimzinho da tarde, pela Secretaria Estadual de Saúde, a gente continua monitorando esses números, podemos trazer atualização a qualquer momento para vocês aí de casa.